DJ Jason Pedra Jason Pedra Tu não sabe como é que é Olha o Raimundinho da área E na minha mão de Raimundinho LG Turismo Tá na mídia Vamos ver oi, vamos ver oi Vez com cinco e tarde, Lula Lara Vez com cinco e tarde, Lula Lara Vai vão ser Vez com cinco e tarde, Merica Vez com cinco Reggae Live, o canal top do Reggae em Maranhense. Eles conseguem estar de rolando aqui no Maruco. Irmão sem Mimam. Mas vamos ir pra ele vir rir do tempo. E para a tropa, ali vem para o outro. E para o Dr. Ramos de Boa, né? É um. É um. 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 Toma de beck em mão! Tá na área! Não dá pra cobrar! Se a parte do som é inculpável! Vem do onde vem queimar! Exclusiva! Vai gravar meus reggae aí! O canal top do reggae maranhense! Mr. Tony Edson! Prima! O canal top do reggae maranhense! Vamos lá no Pagnocegão! Faz uma abração bacana na sequência! Ai na sequência mais inculpável de beck em mão! O bivazo do Maruso! Vai te aparecer! Vem! 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 O melodiscinho! E o melodiscinho, hein! Vai te aparecer! Reggae Live, o canal térreo do Reggae Maranhense Aí, Leandro, muito Agora! Reggae Live, give me the love Saça e Goa Andilson Meta Mauro Boca de boca, Penelaria Reggae Live, give me the love I need that Don't mind about what my people talk I'll write you now I need that 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 My love My daughter Agora! Reggae Live Aí, Carlos Pedra, referência I need that Meu amigo Marcel Reggae Live Reggae Live Reggae Live, give me the love I need that É a dar de som Uh-huh 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 Alô, Bertinho, sou Uma exclusiva Radiola D'arte e som Reggae Live O canal top do Reggae Maranhense Olha o empatível! A ponta é evasiva da palavra Alô, Meião Bola Oi, Edson Pedra É o meu do sentimento, você que tá com o coração partido Não escute essa música do Neto Vai Aconte de focas de 1 a 2 Exclusividade, meu do sentimento Vai É o meu coração do broken Chorada aí, Ando Pernando Reggae Life, um canal top do Reggae em Maranhense Alô, Tiago, bota a tua, acertou tudo isso I want you back to me Oh, Deus E Edson Pedra já chegou Esclusividade, meu do sentimento É o meu vinhete que quer Take my soul, bring my heart And make me see me Oh, darling, here's my pain Was I'm so alone Did you live that long Oh, holly So far in its round Que bom, reggae live Oh, baby I won't ever let you go I won't turn back to me Oh, girl I won't ever let you go I won't turn back to me This year I'll break On a gold line I miss you here To hold me tight When the moon is high And I see my heart I'm my side Anesthesia We'll be right in front of me I won't turn back to me Oh, ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho Oh, baby Jason Febra já chegou aqui As no reggae live I won't turn back to me Isso é exclusividade pra galera Não dá pra comparar Não dá pra comparar Comparável Baçudo ordinário Germânio Vedra Reggae Live, o mais top do Brasil Toma da piratinha do Zoom Agora Amarelinho do Zoom Muitas querem ser incomparável Mas nenhuma tem o padrão de som e qualidade Por isso Eu bato no peito e digo Incomparável mesmo Só tem uma Radiola Dark Song Radiola Dark Song É som do Jason Mills aqui no som Falar com o Jason Pedra Falar em Jason Pedra Tem que tocar meló dele, né? Que é uma pedra Alô, Jason Mills, chega aí, pequeno É um meló de Jason Pedra E quem canta é Owen Gray Tem que ser muita pedra Dois, 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 dois Esqueci a vinheta em casa Life is a long road And there's no turning Meu amigo, esse aqui é Pirador Meu amigo Nádison Nádison, arte da roça Esse aqui é meu parceiraço O cara que amanece comigo Amanece comigo Sempre que dá, né? Ei, Nádison Alô, velho Exclusiva Tem que serydd Ken, ele, cê, 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 cê Ahi, jê, cê, cê, cê I know it's never too late But someday, Sheik gonna come If we lonely, believe in ourselves Before you light me down O que? Elisa Sego 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 Lembre-se do seu jeito, o seu nome é constantemente Não porque você não tem o bagulho, nunca deixe de ir Exercego, exercego Nunca deixe de ir Nunca deixe de ir Exconstitividade no ar Então, nunca Fim, cheio de caracan Pc, volta cabelo em cima, te adora Volta cá, agora pra ti Me tomando uma, me tomando Neva É legal Neva é legal Neva é legal Ele chegou Leva let go Oh não, oh não Leva let go Leva let go Só tem que levar let go Vamo lá rapaziada, eu tô com a mais cinco música e na volta da minha banda Astros do Arroz Essa aqui vale uma Harnegar, viu? Olha o Sté, ela tá aceitando Alopago do Zé Preto Dimersi, meu irmão O Canal Top do Reggae Maranhense O Canal Top do DJ Don't play no jazz I say that all that I say Um abraço na pinha do Imbatível Don't play no jazz Já te olhei, viu? I say it got the church And you don't play no jazz Caracolice And you don't play no jazz Don't play no jazz E o DJ Yuri Tá na mídia E o Marley The song is now By the way By breath and no mile amour Yeah, yeah, yeah Love this revival E a tomba de São Raimundo A tomba de São Raimundo Eba! Sei que vou ser vinda aqui, sih Te interessa? Um abraço ele, Rodrigo Marley Let's sing this summer Vé que é sê, hein? Love this revival Love this revival Json Brébrica Essa parte é lá em cima Alô Vinícius Camaro Branky Wifi Comma chão A glória de Deus e a flor de Deus A glória de Deus É todo o mundo Dia depois de dia Eu estou na cidade E noite depois de noite Então, em meu nome Agora é o tempo de revival 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 José Quintez José de Alonso José de Alonso José Pereira A Rosa É o tempo de revival Agora é o tempo de revival É o tempo de revival É o tempo de revival E são pedras Isso é pra você dançar a voz da Cardino Vai Esse aqui é o Life Homem-Mess Não dá pra comparar Arte e som é incomparável Isso vai voltar Vamos lá Um abraço A Conde tá matativo Ratiola Já já vamos dar mistura com a banda Astro do Arrocha no comando Gente, um pedra E o melhor do popa Popa tudo O time nota 10 E o melhor do popa É a língua do som Do canal Reggae Live É a música aqui É o meu amigo Daniel Vai Exclusividade no ar A turma do São Francisco na área A turma do bairro Flindon A sequência Pagnoio Célio Brau Fortaleza das Pedras E a bambuloso Ele é o DJ A turma do bairro Flindon Não dá pra comparar A parte do som é incomparável Exclusiva Vai E a pãe da impulsão Passando vai Reggae Live O canal top do Reggae Maranhense Olha o Impacível Reggae Live Aqui nós só falamos com a fechão E a pãe da 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 p Tiffback, irmãos!